Está de volta ao Festival FNAC Andetendance, com concertos gratuitos de música e muita animação. São mais de 40 os músicos que vão passar pelo palco montado, na margem do Sena, até o dia 16 de agosto. Começou ontem, no contexto da Parriplage, o Festival FNAC Andetendance, que promove a música independente produzida por novos artistas. No primeiro dia de festival, o público teve oportunidade de ouvir nomes como Feloce, Le Friegelz, Anaïs ou Bárbara Carlotti. Os concertos são gratuitos e o público encheu o recinto. É excelente toda esta ideia de fechar as ruas e toda a gente que caminha e ouve música. Perfeito. Este projeto conta já com 5 anos de existência e de sucesso. Este ano vão passar pelo palco FNAC mais de 40 artistas franceses e estrangeiros, entre eles nomes como Kezia Jones ou Raúl Paz. O público agradece e elogia a atmosfera à volta dos concertos. com um boi de biais, um piquenique. É perfeito. Durante todos os fins de semana até ao dia 16 de agosto, de forma gratuita, este festival vai proporcionar uma simbiose perfeita. As cores da bela paisagem do Sena ao fim da tarde e boa música. É o ponto final no Jornal da Noite de hoje. Mais notícias da Comunidade Lusófona e do Mundo Amanhã, como sempre, às 19h30. Até lá. Tenho-me uma boa noite.